11h22, Luciana Viana com Artes e Espetáculos. Artes e Espetáculos, com Luciana Viana. Vai até o dia 4 de fevereiro para a garotada e toda a família. A segunda mostra um giro pelo mundo navegando no cinema infantil em Belo Horizonte. O acesso é gratuito. Eu sou Karina Bini e quero convidar para a segunda mostra um giro pelo mundo navegando no cinema infantil que acontece até o dia 4 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte. O festival propõe estimular a experiência audiovisual desde a infância por meio de produções fora do cinema comercial. Serão exibidos 50 filmes de 8 países como Suíça, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e, claro, o Brasil, entre curtas, médias, longa-metragem, animação, documentário, ficção, numa diversidade imensa. A proposta da curadoria é ampliar o audiovisual infantil como um todo e desconstruir o olhar das nossas crianças sobre o cinema infantil por meio de produções fantásticas e enredos maravilhosos com os quais as crianças não têm acesso no cotidiano e fogem da linguagem padronizada a que tanto estamos acostumados aqui no Brasil. É o que chega para nós. Então, são filmes especiais que raramente chegam no nosso cinema e é uma oportunidade aí para as férias das crianças e de toda a família. O tema dessa edição é a tolerância que está presente nas histórias de todas as produções exibidas na mostra. Também teremos, para além dos 50 filmes, atividades culturais e artísticas como oficinas, espetáculos, contação de histórias e atrações voltadas para a sustentabilidade. A programação acontecerá sempre de quinta a domingo das 14 às 17h30. Ao longo de toda a mostra, haverá cinco sessões acessíveis com interpretação em libras ou legendagem para surdos e ensurdecidos. Um giro pelo mundo, navegando no cinema infantil. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser retirado pelo site ccbb.com.br barra BH. ccbb.com.br barra BH. Então, programe-se e divirta-se! E aí